Olá, seja bem-vindo ao canal Checkpoint Gamer. Eu sou o Fabrício e hoje trarei a análise de Fuza Motorsport 6, desenvolvido pela Turnpane Studios, exclusivamente para o Xbox One. Mas antes disso, já deixe seu like e compartilhe este vídeo, pois é assim que outras pessoas como você poderão saber da existência deste vídeo e irão conhecer um pouco mais sobre o jogo. Cabe lembrar que esta análise foi feita sobre a versão Ultimate. O que parecia improvável aconteceu. Forza Motorsport 6 conseguiu melhorar aspectos na sua jogabilidade com relação ao seu antecessor. Tudo isso graças a novos elementos climáticos como chuva, poeira e corridas noturnas. Em nenhum outro jogo você terá a sensação tão realista ao pilotar à noite, se preocupando ao máximo para não coligir e acabar acidentalmente quebrando um de seus faróis. E acredito, se isso acontecer contigo em uma pista sem iluminação, você estará ferrado. A chuva se destaca em Fuza Motorsport 6. Ela não é apenas um elemento visual. A Turnpane Studios mapeou algumas pistas e reproduziu com fidelidade os pontos de maior aquaplanagem nas pistas. O resultado disto na jogabilidade é algo muito realístico e torna as corridas em clima chuvoso muito mais intensas e emocionantes. A cada poça de água, a possibilidade de se perder uma posição, ou até mesmo a corrida inteira. A poeira na pista também é mais do que apenas um elemento visual, pois influencia diretamente na aderência dos pneus. Os controles receberam melhorias sutis no joystick oficial do Xbox One. Os gatilhos possuem um pouco mais de precisão e os carros respondem com maior estabilidade em função disc. O mesmo ocorre com os volantes licenciados para o console que respondem muito bem aos comandos impostos pelo jogador. Fuza Motorsport 6 tem o melhor aspecto visual já visto na franquia. Embora possa se notar uma simplificação modesta na modelagem dos veículos para garantir 1080p a 60 quadros por segundo, uma infinidade de detalhes e efeitos foram adicionados nas pistas. Vento e poeira são bons exemplos disto e são bastante realistas em seu visual. Já o efeito de chuva, infelizmente, é inferior a jogos como Project Cars, Drive Club e até mesmo Forza Horizon 2. Acontece é que a água do para-brisa não escoa como deveria, conferindo ao jogo um efeito artificial e pouco convincente. O mesmo ocorre com o spray de água provocado pelos veículos. O aspecto visual lembra mais uma fumaça do que os respingos de água sob os pneus. Em compensação, as pistas são repletas de movimento e vida, como folhas de árvores, fumaça das chaminés de vilarejos próximos, helicópteros, pássaros e uma infinidade de detalhes lindos de se observar. Sem mencionar o já consagrado modo Forza Vista, que mostra em detalhes os aspectos de todos os veículos do jogo. Os efeitos de dano continuam modestos, assim como em Forza Motorsport 5, mas unicamente por limitações contratuais e direitos autorais das fabricantes de veículos que não querem definitivamente danos realísticos que possam apontar fragilidades nos projetos de seus veículos. Mas como nem tudo são flores, existem sim pontos negativos na sexta versão do jogo. Assim como em seus antecessores, o som das colisões é único. Ou seja, não importa se a colisão entre veículos é a 230 km por hora ou um leve esbarrão. O efeito sonoro do impacto é o mesmo, e isso é péssimo para a imersão. As composições musicais durante as corridas continuam sem graça e nada empolgantes, assim como foi feito em Forza V. Ainda bem que dá para desabilitá-las tanto dentro da corrida quanto nos menus do jogo. Em contrapartida, o som dos motores e pneus mantém a qualidade da franquia. Forza Motorsport 6 traz todo o pacote de modos de jogo e funções já conhecidas da franquia, como o modo carreira, jogo livre, o test drive, os rivais, as ligas de pilotos, a garagem, o modo Forza Vista, as tonagens e aprimoramentos mecânicos, as oficinas de pintura e design, a galeria Forza, o modo Forza TV e, claro, o modo Multiplayer. O jogo conta com mais de 450 veículos, todos absurdamente bem detalhados, sem contar os carros adicionais que serão incluídos por DLC periodicamente pela desenvolvedora, além, é claro, das 25 pistas, onde 9 destas são novidades, marcando também o retorno da pista do Rio de Janeiro, presente no primeiro título da franquia. O sistema de drive Atari está presente, como não poderia deixar de ser, onde a cada dia, sua base de dados torna a inteligência artificial mais rica e parecidas com as reações de uma pessoa real. O Multiplayer também vem com todos os recursos das edições anteriores sem novidades. Jogamos antecipadamente a data oficial do lançamento, mas mesmo assim não tivemos dificuldades para encontrar salas abertas. O netcode do jogo permanece o mesmo, e alguns delays ocorreram com jogadores de países distantes. Jogando com pessoas do mesmo continente, houve pouco ou quase nenhum lag. No décimo aniversário da franquia, quem ganhou o maior presente foram os apreciadores do automobilismo virtual. Forza Motorsport 6 não é perfeito, mas está bem próximo disso, sendo o melhor simulador existente para os consoles. Gráficos lindos a 1080p a 60 quadros constantes, uma enorme quantidade de pistas e veículos, boa física e novos recursos implementados à jogabilidade, conferem o título de melhor jogo da franquia sem sombra de dúvidas. Em compensação, não são todas as pistas que podem ser pilotadas sobre chuva ou durante a noite. Além disso, as músicas e efeitos sonoros de colisões ainda são dois pontos negativos a serem considerados. Ainda assim, Forza 6 parece um jogo completo, muito bem acabado e realmente mostra o poder da nova geração de consoles. Mas será que realmente vale a pena? A resposta é definitivamente sim! Pois bem, espero que você tenha gostado desta análise da nossa edição e do roteiro deste vídeo. Compartilhe conosco as suas opiniões escrevendo aqui no canto de comentários. Eu vou ficando por aqui, mas deixo meu grande abraço para você. Tchau, tchau!